Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão estar assistindo. Eu me chamo Tiago Grisola, é uma alegria muito grande para mim estar participando desse encontro, desse evento, que eu acho super importante, super relevante dentro do cenário que a gente está vivendo. Acho que é um momento muito oportuno para a gente se reunir, conversar e pensar juntos, coletivamente, os desafios e os modos de enfrentar esses desafios que estão sendo apresentados nesse momento de pandemia e, consequentemente, de isolamento social, ao qual nós todos estamos nos submetendo. Queria agradecer o convite que chegou até mim através do Tiago Petra, que trabalha comigo. Então, queria agradecer muito ao Tiago, ao Paulo, a Bílio, que me convidou. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, antes de começar propriamente a falar sobre aquilo que eu vim falar aqui, que são os desafios para o campo da cultura e das artes, eu vou me apresentar brevemente. O meu nome, como eu já falei, é Tiago Grisola. Eu sou produtor cultural do Centro Cultural do Ministério da Saúde, o CCMS, onde eu trabalho com o Tiago Petra, o CCMS é uma divisão da Coordenação Geral de Documentação e Informação do Ministério da Saúde. Essa coordenação é responsável por fazer a gestão da informação institucional do Ministério. E é interessante pensar a cultura como um dos dispositivos de gestão de informação. acho que isso já é um dado interessante. Dentro dessa coordenação estão, por exemplo, a editora, a biblioteca, o arquivo e a cultura. Então, é legal a gente poder pensar a cultura como uma espécie de um arquivo, não um arquivo frio, mas um arquivo vivo, um arquivo pulsante, um arquivo em movimento. Nós trabalhamos, tradicionalmente, no passado com exposições e, hoje em dia, nós continuamos trabalhando com exposições na gestão do Tiago Petra, mas nós trabalhamos, sobretudo, com uma lógica de curadoria e facilitação. Isto é, nós atuamos ali na interface dos campos da saúde e da cultura e nós pensamos ações que ocorrem em todo o território nacional, nós fazemos a articulação dessas ações, a facilitação, enfim, colocamos elas em contato, pensamos modos de fazer a curadoria dessas ações para divulgação, etc. Além de ser produtor cultural do CCMS, eu sou formado em produção cultural e tenho uma pesquisa acadêmica que continuou depois da graduação em produção cultural. Eu fiz o mestrado em artes e faço doutorado em literatura. Eu digo isso para registrar que eu sou um produtor cultural e também um pesquisador do campo da cultura. E para dizer que, enfim, que eu penso a pesquisa e o fazer, o pensar e o fazer no campo da cultura como coisas indissociáveis, como coisas que merecem ser muito valorizadas, sobretudo nesses momentos como esse que a gente está vivendo agora, de grande fragilidade em vários campos, enfim, uma fragilidade, evidentemente, no campo da saúde, mas uma fragilidade que atinge as nossas subjetividades, uma fragilidade social muito grande. Nesse momento, os pesquisadores, os produtores, os artistas, os produtores de cultura são pessoas muito importantes e que merecem ser valorizadas e não desvalorizadas. Então, por isso, estar aqui falando para vocês é super importante e me deixa muito contente. Bom, antes de falar propriamente sobre os desafios que nós enfrentamos em face ao Covid-19 no campo da cultura e das artes, eu queria fazer dois apontamentos muito breves sobre cultura contemporânea e sobre arte contemporânea, na medida em que eu entendo que esses apontamentos podem balizar, de alguma forma, a nossa compreensão do desafio que se coloca, que se impõe nesse momento e podem nos ajudar a pensar modos de enfrentar esse desafio. Eu não vou, evidentemente, dar respostas objetivas e rigorosas, mas eu pretendo trazer proposições, enfim, exemplos para que a gente possa pensar juntos, cada um dando o seu campo de atuação. E eu vou fazer esses apontamentos também porque eu acho que esse momento, claro que ele é um momento limite, mas ele coloca desafios que já vinham sendo colocados, ele radicaliza, na verdade, desafios que já vinham sendo colocados pelo próprio desenvolvimento da cultura contemporânea e da arte contemporânea. Então, acho que vão ser dois apontamentos que vão ser importantes. O primeiro deles, de respeito à ideia de territorialidade, a ideia de que toda cultura está necessariamente ligada a um território ou a esse conceito de territorialidade, que é um pouco mais abrangente, um pouco maior. Desde a etimologia da palavra cultura, uma das etimologias, eu não vou entrar nisso porque também não é disso que se trata, mas uma das raízes da palavra cultura tem a ver com essa ideia de cultivo, isto é, uma modificação que o homem produz em um pedaço de terra, na natureza, com vistas a gerar algum produto, enfim. E todo um conjunto de relações que se dá no interior desse território que ele escolhe cultivar. Então, desde sempre a cultura está ligada com o território e dentro desse território vão sendo estabelecidas redes, conexões. Essas redes, elas, temos milhares de exemplos de redes que vêm acontecendo desde sempre no campo da cultura, de articulações que se dão dentro dos territórios. A gente pode dar exemplos mais recentes de redes que, enfim, que articulam grupos com afinidades políticas ou identitárias, que estão muito em voga, mas no contemporâneo, indiscutivelmente, a rede paradigmática são as redes sociais virtuais. E, nesse sentido, eu considero importante pensar a internet como um território ou como uma territorialidade e pensar nisso de uma maneira cuidadosa, isto é, não aderindo ao discurso que eu acho que ninguém usa mais hoje em dia, enfim, que de todo modo é horrível, que dizia que a produção cultural que acontecia no território virtual era inferior ou era menos pura, ou era mais contaminada, ou era mais supérflua, ou era menos séria do que aquela que acontecia no meio dito real, né? Já é super problemático pensar real como contrário de virtual, mas, enfim, que seria, que essa produção cultural virtual seria inferior à produção cultural presencial e física. Eu considero importante abandonar essa ideia por um lado e, por outro lado, abandonar também a ideia que acredita cegamente que o território da internet é a solução para todos os problemas de acesso à cultura e que é um lugar maravilhoso, onde existe, de fato, uma democratização dos meios de produção cultural. Também não acho que seja por aí. Acho que o território da internet, como todo território, ele produz as suas exclusões, ele é um território dentro do qual está se disputando valores que não são universais nem dados, que são valores que estão em disputa e estão em disputa, inclusive, dentro do território virtual, valores tais como democracia, valores tais como liberdade de expressão, valores tais como acesso à informação, enfim, dentro desse território esses valores estão sendo disputados por forças, por forças as mais diversas, que acontecem em qualquer territorialidade. Então, acho importante, fundamental para a cultura contemporânea, a gente entender definitivamente que a internet é um território onde se dá cultura e, como tal, é importante que a gente olhe para ele com cuidado, com a atenção que ele merece. Isso é uma coisa, um dos apontamentos. O outro é mais ligado à produção artística, à arte contemporânea e diz respeito, sobretudo, à relação entre a obra de arte, o artista e o espectador. na medida em que, durante muito tempo, se acreditou que o artista era uma pessoa genial, dotada de um gênio sobrenatural, capaz de executar, de produzir um objeto artístico que seria dotado de uma aura, um objeto autêntico, único, exclusivo, que seria contemplado por um espectador passivo, que sairia lá desse momento de contemplação melhor do que quando ele entrou. Essa era a ideia da obra de arte. Essa ideia está caindo por terra, está sendo modificada, está sendo colocada em jogo, para não dizer, que seria colocada definitivamente em xeque, pelo menos desde o começo do século passado. Então, os artistas estão pensando cada vez mais em substituir a ideia de objetos de arte pela ideia de proposições artísticas que envolvam o espectador. Eu vou mostrar um exemplo que eu acho paradigmático aqui no Brasil, que é o caso do Hélio Oiticica, que é um artista que começou a produzir nos anos 60. Deixa eu botar aqui. Acho que eu já falei a ideia da cultura e territorialidades, as novas práticas artísticas contemporâneas, a relação artista-obra-espectadora, disso que eu estou falando agora. E aí o Hélio Oiticica é esse artista que, lá nos anos 60, começou uma investigação ainda pensando no objeto, eu não vou me deter muito aqui não, vou passar bem rápido, só para a gente ter uma ideia de um artista que, na sua obra mesma, fez esse caminho, que eu estou falando que é um caminho que a arte contemporânea já adotou. Então, ele fazia lá as pinturas, isso aqui são quadros, pinturas, ele tinha uma investigação com essa coisa das formas e das cores. E se vocês repararem, ao longo de toda a trajetória que eu vou mostrar, alguma coisa disso permanece, mas ele vai fazendo com que essas formas, essas cores vão ganhando espaço, vão ganhando uma tridimensionalidade, e cada vez mais, na medida em que ganham espaço, se transformam em instalação, convocam a participação desse espectador, tornam-se objetos, como no caso dos boleges, em que o espectador é convocado a mexer, a interagir, a manusear, isso nos anos 60. Repara como a investigação da cor ainda está presente, mas como ela vai se fazendo de um modo a convocar cada vez mais o espectador, que deixa de ser um espectador passivo, e passa a ser um participante. Viram penetráveis, que são essas grandes instalações onde, efetivamente, quer dizer, que só se completam na medida em que o espectador entra, é para você fluir essa obra, nem se trata mais de pensar em termos de fruição, porque você precisa entrar na obra, você precisa atuar, você precisa agir. Então, é uma convocação à potência do espectador, do público. E aí ele te chama a sentir, enfim, as texturas da terra, os cheiros das plantas, as sensações que essas cabines cromáticas produzem, a sua subjetividade, até chegar no limite de transformar essa investigação no parangolé. O parangolé que é uma peça de roupa para vestir, é quase como se fosse a cor, que tivesse saído da parede, tivesse ganhado espaço e agora fosse possível vesti-la. E o interessante dos parangolés é que eles não são necessariamente, ou não eram para ser, objetos de arte. Hoje em dia eles até estão nos museus, mas a ideia original não era de que eles estivessem nos museus. Era de que fosse, assim, uma proposição, o Hélio diria assim, olha, você pega um pano tal, da cor tal, corta assim, assado, e bota ele e você vai, enfim, performar, dançar, fazer o que você quiser, experimentar essa cor materializada ali em movimento no seu corpo. O Caetano aí vestido com um parangolé. Eu trouxe o Hélio porque eu acho que o Hélio é... é um modelo, assim, disso, né? Mas a partir de Hélio, enfim, desde antes de Hélio, na verdade, os artistas, vou falar do caso brasileiro, estão substituindo a obra, o objeto, por essas proposições. E isso também me parece ser importante de ser pensado nesse momento em que o contato com a obra autêntica, original, com o aqui e agora de uma obra, se torna restrito, né? Esse contato, que era o que garantia uma fruição absoluta, foi responsável por ter criado uma ideia de que a arte é uma coisa erudita ou elitista, porque, de fato, você precisava estar contemplando o original daquela obra e não eram todas as pessoas que tinham condições e acesso a essas obras. Isso tem mudado. E nesse contexto agora da pandemia, em que, de fato, nós não podemos estar lá, é mais relevante ainda e mais importante ainda a gente pensar meios de participar nas obras da produção artística, de chamar o público a participar da produção artística, que não seja através da fruição de um objeto. Isso em todos os campos, tá? Assim, você tem na literatura os saraus, os islãs, você tem no teatro, desde os anos 60, também o Zé Celso, por exemplo, que chama o Zé Celso Martinez Correia. Várias experiências em todos os campos das artes que fazem essa convocação ao espectador. Então, colocadas essas duas coisas, né? A cultura como territorialidade e a internet como um território, dentro do qual se produz cultura, e a dissolução do objeto artístico, me parece que o desafio é pensar como que dentro desse território da internet a gente pode pensar manifestações culturais, enfim, no caso específico aqui de que a gente está tratando, artísticas que não reproduzam esse modelo de fruição clássico. Eu digo isso por quê? Porque o que a gente tem visto como resposta mais rápida, mais imediata a esse problema, a esse cenário do isolamento social, tem sido as lives. Acho que todo mundo tem visto muitas lives de artistas mais ou menos consagrados, sobretudo artistas da música. A música popular no Brasil é uma coisa muito forte. E a gente tem visto muitas lives assim, né? E me parece que fica uma espécie de discurso subentendido de que a live, por ser na internet, que seria esse território super livre, ela garante por si só uma participação fabulosa do público. E não me parece que seja assim de fato, né? Me parece que as lives e outras saídas para esse momento, como, por exemplo, os e-books gratuitos. Então, um editor ou um escritor disponibiliza gratuitamente todos os seus livros, que é maravilhoso. E as lives são maravilhosas também, eu adoro. Não estou falando mal disso, assim. Ou peças, um diretor de uma companhia, uma diretora, resolve abrir no YouTube, sei lá, todas as suas apresentações filmadas. Isso é maravilhoso. Mas isso reproduz uma... E, de alguma forma, tenta mimetizar uma relação com a obra que é de fruição, que é uma relação vertical, onde o artista mostra uma obra e o espectador olha, contempla e se enriquece. Isso é fundamental. No campo das artes visuais, eu esqueci de falar, tem as visitas online nos museus. Os museus estão... Eles têm seus acervos registrados em imagens digitais e eles estão... Alguns, vários museus estão disponibilizando essas imagens, permitindo que o público possa fruir, contemplar essas obras de dentro das suas casas. Isso não é ruim, de novo. Isso é maravilhoso. Mas isso reproduz e tenta, como eu disse, tenta eventualmente mimetizar as relações de fruição e de contemplação de obras de arte que me parece que já foram, que já estão até datadas, de alguma forma, que já foram e têm sido superadas pela arte contemporânea. Tiveram, inclusive, os casos das lives que tentam mimetizar tão fielmente as relações do que seria um show, por exemplo, que cobram ingresso. Não vejo problema também em cobrar ingresso. Acho que isso é uma questão que merece ser discutida, como eu falei. No território da internet, a gente precisa discuti-lo com seriedade ainda. Porque, do jeito que estão sendo as lives, elas não são sustentáveis economicamente. Não tem só o artista já consagrado que está ali se apresentando. Tem toda uma cadeia produtiva da produção cultural que é enorme, que mobiliza uma série de trabalhadores e de profissionais. E, inclusive, a cadeia produtiva da produção cultural tem uma quantidade enorme. Não sei exatamente a porcentagem agora. Eu li isso outro dia, mas me esqueci. Do total da força produtiva do país. Os trabalhadores da cultura representam uma fatia significativa desses profissionais, desses trabalhadores. Então, a gente precisa saber como é que essas pessoas vão se sustentar. Então, o que eu quero dizer é que eu não vejo problema, necessariamente, das pessoas cobrarem, dos artistas cobrarem ingresso para assistir as lives. Mas, de todo modo, me parece que as lives e os e-books e as peças online, elas tentam reproduzir esse modelo que eu trouxe o Hélio como exemplo de um modelo que já não está mais funcionando. Me parece que existem outras proposições que são mais interessantes. E aí, eu trouxe algumas. Vou mostrar. pensar alguns caminhos possíveis em face a esse desafio. Aí, eu trouxe uma publicação que eu acho super interessante que chama Reprograme. São dois livros. Eles foram produzidos bem antes da pandemia. Eles não são sobre esse momento, mas eles fazem apontamentos que eu acho que podem ser aproveitados nesse momento. Então, são dois livros. Um chamado Comunicação, Branding e Cultura numa Nova Era de Museus e o outro chamado Tecnologia, Inovação e Cultura numa Nova Era de Museus. Os dois são organizados pelo Luiz Marcelo Mendes e trazem artigos de vários pensadores e curadores e arte-educadores de vários museus do mundo inteiro contando práticas do que eles têm chamado de Museu 2.0. Isto é, museus que utilizam a tecnologia, que entendem que a tecnologia é muito importante para as novas relações, para o novo modo de relação que se dá no contemporâneo, mas que ela não garante absolutamente nada, que é preciso fazer um uso criativo para que essa tecnologia seja potencializada, para que ela gere espectadores ou participantes potentes, engajados, capazes de modificar politicamente o mundo a partir do conteúdo do museu. Afinal, me parece que é disso que se trata na arte. Então, eles trazem depoimentos interessantíssimos. Enfim, tem um museu na Holanda, por exemplo, que ele abriu todo o seu acervo, ele abriu as imagens do acervo publicamente no seu site e disponibilizou os arquivos abertos. Isto é, qualquer pessoa da sua casa pode entrar lá e pegar uma obra de arte clássica e mudar, fazer um remix, fazer uma releitura, fazer uma montagem ou botar numa caneca para vender, enfim, fazer o que bem entender. Mas, claro que isso pode gerar uma série de problemas, enfim, mas, sobretudo, gera potência, gera possibilidade de emancipar esse espectador, de tirar esse espectador de um lugar passivo. A tecnologia pode funcionar nesse sentido. Então, me parece que é importante essas publicações, elas dão apontamentos importantes para esse desafio do que fazer com a tecnologia sem reproduzir relações verticais de fruição e de contemplação das obras. Então, acho que é uma um trabalho super interessante. Esses trabalhos estão, os dois livros estão disponíveis online gratuitamente. Trouxe também aqui o exemplo da FLUP, que é a festa literária das periferias. A FLUP tem uma história interessante que tem a ver com o território, não com o território virtual, mas com outra espécie de território, que a FLUP tinha mais um pezinho aí, era FL UPP, era a festa literária das UPPs, das unidades de polícia pacificadora, que foi um projeto aqui no Rio de Janeiro em que a polícia entrou em várias comunidades e tinha um propósito de inserir integralmente esses territórios numa lógica cultural, quer dizer, era até um projeto interessante, não cabe aqui discutir por que não deu certo, óbvio que não deu certo no caso do Rio de Janeiro, mas não cabe aqui, não interessa falar sobre por que ele não deu certo, interessa pensar que essa festa literária aconteceu, foi ótimo, as pessoas se interessaram, as pessoas das comunidades demonstraram um super interesse por literatura e eles se apropriaram quando o projeto das UPPs acabaram ou se mostraram enfim, não tão pacificadores assim, eles se apropriaram da FLUP, transformaram a FLUP em festa literária das periferias e deram continuidade a ela. E aí a FLUP desse ano estava programada para acontecer e ia homenagear a escritora Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo. E aí, enfim, com o avanço da pandemia e com o isolamento social, eles evidentemente cancelaram a FLUP presencial, mas mantiveram uma extensa programação que reuniu pessoas do território no território virtual. Então, eles não disponibilizaram somente, por exemplo, os textos da Carolina ou os textos dos autores que iam participar da festa e colocaram lá um PDF ou fizeram as pessoas declamarem das suas casas. Isso seria super interessante, deve ter tido isso também. Mas eles propuseram uma programação extensa com participação das pessoas, com uma chamada para essas pessoas participarem, com rodas de conversa, com a participação efetiva das pessoas. Tem um dado super importante que todas as pessoas que aparecem aqui nessa imagem são autores e autoras negros e negras. Então, eles têm uma percepção de comunidade, quer dizer, a instauração de um comum, que também é uma das coisas que me parece que é fundamental na arte e na arte contemporânea. e eles trouxeram isso para dentro do território virtual, o que é magnífico. Me parece que esse formato de rodas de conversa, de, enfim, de convocação dos espectadores é mais interessante do que exibir as obras para serem fluídas dentro das casas. Trouxe aqui também um print da página do Museu Histórico Nacional. eles inauguraram recentemente o espaço educativo virtual. É muito importante pensar os museus a partir dos seus espaços educativos e do que a gente tem chamado de curadorias educativas, porque são os educativos que produzem essa emancipação do espectador, que convocam o público a colocar as suas experiências e a compartilhar do processo de criação do artista. Então, é um modo de encurtar as distâncias entre a produção do artista e a contemplação do espectador. Enfim, uma maneira de revirar isso tudo que a gente estava falando que é uma coisa importante da arte moderna, mas que nem sempre ocorre. Então, é importante existirem esses espaços. E aí, o Museu Histórico Nacional, pensando nisso, fez um espaço educativo virtual. Isto é, mais do que disponibilizar o seu acervo para as pessoas virem em casa, eles criaram um espaço de debate, de discussão, de conversa, de oficina para o museu virtualmente. O que eu acho super interessante, eles estão fazendo várias ações que são muito interessantes, chamando as pessoas desde dentro das suas casas para participar com ações efetivas, ações que vão, inclusive, interferir no acervo do museu, enfim, uma série de ações super interessantes. E, por fim, eu queria falar também, registrar como uma ação interessante, puxando a brasa para a nossa sardinha do Centro Cultural, que é a oficina literária que a gente está fazendo. Eu acredito muito no formato oficina, eu acho que é um formato que sublima definitivamente essas categorias de artista, espectador, crítico, teórico, enfim, que mistura tudo e que convoca a participação das pessoas de uma maneira mais radical. A oficina tem a fruição, porque, por exemplo, no caso da nossa oficina, a gente vai fazer uma oficina com profissionais de saúde para o momento da pandemia, falando sobre o isolamento social, para as pessoas poderem, enfim, discutirem, debaterem questões literárias, sobretudo de poesia, e manterem a sua saúde mental, digamos assim, porque o momento está difícil para todo mundo. Então, a gente, na oficina, apresenta obras de poetas importantes de língua portuguesa, então, tem o momento de fruição, o momento onde a gente disponibiliza um PDF para o cara ler em casa com os poemas interessantes, tem o momento de debate, tem o momento em que os facilitadores da oficina dão os seus pontos de vista sobre os textos, tem o momento em que é estimulado que os participantes da oficina escrevam, produzam, então, assim, é uma coisa que inclui produção artística, fruição, crítica, teoria, tudo de um modo muito participativo, então, o formato oficina me parece bem interessante, assim, é claro que ele coloca em jogo por exemplo, as questões de plataforma virtual que a gente vai usar, eu estou fazendo essa oficina no WhatsApp, que é um lugar difícil para fazer oficina, que, enfim, tem restrições do ponto de vista de recursos, de interação, mas eu tenho uma quantidade de profissionais de várias camadas sociais, de várias idades, que tem mais ou menos dificuldade de mexer nos dispositivos eletrônicos, então, a gente precisa levar isso em consideração, então, quando eu falo de pensar as exclusões que o território da internet produz, tem a ver com isso também, eu escolhi fazer no WhatsApp, pensando nisso, a despeito das restrições às quais nós vamos submeter, ainda não começou a oficina, quando começar eu conto para vocês, como está sendo. enfim, eu fico por aqui, eu espero que as contribuições tenham sido interessantes, assim, tem milhares de outros exemplos, tem milhares de oficinas culturais acontecendo por aí, tem milhares de editais, que é uma coisa importante também, é importante que as grandes empresas e que o Estado brasileiro possam fortalecer e valorizar a classe artística e dos trabalhadores da cultura nesse momento, então editais de fomento para, especificamente para o período de pandemia são fundamentais, estão acontecendo alguns, tinham que estar acontecendo mais, oficina, que para mim é um formato super interessante e esse formato que é mais discutível, que são das lives, dos e-books e das apresentações online, são caminhos possíveis para a gente pensar esse desafio de como produzir arte, de como produzir cultura, nesse momento, tendo em vista esses dois apontamentos que eu quis trazer, que eu acho que são fundamentais, que é cuidar do território da internet, pensar que ele é um território que tem seus prós e contras, ele é um território como qualquer outro, que tem suas coisas ótimas e produz as suas exclusões e pensar que o modelo de fruição da obra de arte está sendo colocado em jogo já há muito tempo, então que não é suficiente garantir a fruição das obras, que é, isso é fundamental, mas que é importante também garantir uma participação efetiva, potente, criativa, interventiva do público nas manifestações culturais. queria agradecer mais uma vez pelo convite, muito obrigado, Paulo, e espero que vocês tenham gostado e posso deixar meus contatos depois para quem quiser trocar alguma ideia. Se cuidem, fiquem em casa, muito obrigado, tchau, tchau, tchau.